Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esse tal cartão Black Car, vale a pena? É de verdade? O cartão existe? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, dê uma olhada nesse cartão Black Car, aí vocês estão vendo aí em cima o soldado romano Embaixo vocês estão vendo a bandeira Master Car E aí vocês estão vendo, para você que ama exclusividade o Black Car veio ao Brasil e você tem uma oportunidade única de tê-lo Desfrute de um serviço completo de concierge Feito sob medida para suas mais extravagantes exigências Tempo de resposta em até 24 horas Anuidade R$ 59,90 Prazo de entrega R$ 15 dias pelo correio Tecnologia Contactless Bandeira Master Car Quando você clica em termos de uso Você está vendo ali O presente instrumento aplica-se de um lado Black Car, administradora de cartões SA Na qualidade de prestadora de serviços E de outro lado, os usuários Gente, quando você clica nesse site que vocês estão vendo aí Eu estou vendo aqui no celular De cara, já dá para perceber que é golpe Ou vocês têm dúvidas Que é golpe Mas, Leandro, como que você sabe que é golpe? Soldado Romano De qual cartão que é? Qualquer pessoa sabe Que o Soldado Romano É os cartões American Express E a bandeira Master Car Da Master Car Jamais um cartão American Express Teria o logo da Master Car Junto com o seu cartão American Express E Master Car Junto no mesmo cartão Portanto O cartão tem a primeira falha Segundo Ele traz os benefícios Que é do cartão Credicar Ele traz os benefícios Do cartão Credicar Master Car Black Também ele copiou as informações Do cartão Credicar Black E trouxe para esse cartão Fraudolento E terceiro Que jamais Jamais Um cartão desse tipo É aprovado 100% Para negativado No SPC Como é o caso De muitos aí Que estão no SPC Aí a pessoa vai Pagar essa taxa De R$59,90 Achando que pagando Uma única parcela De R$59,90 Vai ter um cartão De alta renda Que é um cartão Black De alta renda É por R$59,90 Com todos esses benefícios E vai sair na vantagem E ainda negativado No SPC Gente Vocês tem que cair na real Não adianta que eu mandei uma mensagem Para mim É golpe É golpe É golpe Você tem que saber Que é golpe Você não percebe Que coisa fácil demais Está muito fácil Para você Não saber Que é golpe Você acha que um cartão Desse daqui Custa R$59,90 Gente Pelo amor de Deus Um cartão Nacional Esse último Que eu mostrei No vídeo nosso Nacional Custa R$118,80 Você acha que um cartão Black Vai custar R$59,90 Se você colocar os seus dados Neste cadastro Eles terão informações Sobre você Você nunca vai receber Esse cartão É golpe E eu estou alertando vocês Já não é de hoje Eu já tenho na Stores Dá uma olhada Na nossa comunidade do Youtube Essa Stores Que eu estou mostrando Para vocês aqui Está mostrando Que é golpe E mesmo eu mostrando Que é golpe Tem gente que vai lá E faz o cadastro Depois vem Manda mensagem Perguntando Se é golpe ou não Primeiro vocês pesquisem Antes de fazer as coisas Porque se vocês Fizerem cadastro Desesperado Vai lá e preenche o cadastro Depois pergunta Se é golpe Se já Está todo ferrado Porque o golpista Ele pega seus dados Captura as informações Se você tiver que o nome limpo Eles vão lá Faz compra do seu nome Aí você vai ter um pesadelo Na sua vida Portanto Sem muitas Delongas Esse cartão É falso É um cartão Golpe Não Caiam Nesse golpe Tá certo? Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai para a cidade De Alagoas O pessoal aí De Recife Um grande abraço Para todos vocês Um grande abraço Para vocês De Vila Velha Espírito Santo Maravilha Que cidade linda Um abraço Para vocês também O pessoal De Mato Grosso E Mato Grosso do Sul Ligadinhos No nosso canal Não pode deixar De mandar um abraço Para o pessoal Que está aí Fora do Brasil Os brasileiros Aí nos Estados Unidos Em Portugal Um abração Para todos vocês Estejam todos Um abraço Do amigo de vocês O Leandro Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus